Olha a polêmica, olha a polêmica aqui. Elvis Rizu. Boa tarde, sou muito fã de vocês. Valeu, Elvis. E gostaria que comentassem sobre a decisão de Exaporante pegar a bola no pênalti. Até o Mohamed falou sobre isso. Alguma questão nesse sentido, Léo Gomidi? O que ele falou? Eu não ouvi, sinceramente. Assim, para... Sai o pênalti. Não gostou. Não, o que aconteceu eu sei. Ah, tá. O que o Antônio Mohamed falou? Contemporizou. Ah, isso é normal, os jogadores querem bater o pênalti. Isso aí não tem nada de mais. Não é muito normal, não, né, André? Você acha que tem que sair do... Já no vestiário, gente? Estamos indo para o jogo, se sair pênalti é o Ademir. Não, a questão é que os dois eram reservas, né? Sim. Começaram no banco, né? Mas antes do jogo, olha, com essa escalação. Se sair pênalti é o Arana... Eu acredito que já existe ali uma, entre aspas, uma definição. Porque quando saiu o pênalti, o Arana pegou a bola e ninguém disputou a bola com ele, né? Verdade. Então, talvez já estava definido que pênalti o Arana bateria, né? Mas aí o Ademir entra no lugar do Arana, né? É, mas eu acho que o Ademir teve a questão de... Não estava resolvido já, deixa o menino bater o pênalti. Não ia fazer o primeiro gol. Sim, e acabou fazendo depois. Mas assim, eu achei que deu uma forçadinha de barra, né? Quem? De Chaporã, né? Mas eu acho que faz par. Ó, o... É, acho que é normal. 3x0, tá? Porque eu acho assim, tem uma ordem. É lógico que tem uma ordem. Os caras saindo do vestiário lá sabem quem que é o batedor e tudo mais. Mas o jogo resolvido igual estava... Cara, se eu sou treinador, tem uma lista. Tem essa. Ah, peguei, quero bater. Tem uma lista. Vai ter treino de pênalti. Quem tem o melhor apetitamento? Você, quem é o segundo, você, quem é o terceiro. Acabou. E Chaporã vai aprender com esse erro. É, eu não sei como é que o Chaporã trabalha pênalti, se ele bate bem e tudo. Se bate bem. Estava na lista, tudo bem. Eu penso assim. Olha só, o Van Willian.